As paradas 1.200 Tenho uma ideia Não, tenho uma ideia não Já vou abrir Estoque aqui Vai desse jeito aqui mesmo Suco de maçã Beleza, já foi Suco de maçã em estoque O pão aumentou o preço, nem vi 3.89, então agora está 4.20 6.82, 7.30 3.82, 4.20 5.85 6.40 8.59, 40 38.31, 4 6.40 Fica de olho nesse produto de limpeza aqui Isso aqui para acabar é um tapa Já tinha pão de forma aqui Tem refrigerante Tem a porra toda aqui Produto de limpeza E água teve mudança de valor 6 e 7 2 e 10 2 e 30 Acho que é de boa ainda Porque tinha chorado o preço 2 e 60 por 4 Nossa, aqui é loucura 3 e 3 20 22 Ainda acho válido Isso aqui eu tinha que ver se tem lá Para pedir O negócio que está acabando O ovo ainda tem Água tem Leite Alguém está vendo leite? Não estou vendo leite Meu Deus, acabou o leite Leite Serial que acabou Aqui está acabando Água aqui Essa aqui é a nossa meta Aqui já foi Produto de limpeza está tudo ok Aqui tem todos os sucos possíveis Pão de forma Leite de novo Não comprei mais nada Leite 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 O cereal aqui Que está acabando lá Não está acabando nada Porque tinha jogado no chão Na hora que eu fiz uma compra maior Trinta e cinco e oitenta Trinta e cinco e oitenta Oitenta Muito obrigado Trinta e oito e cinquenta Muito obrigado Não achei o iogurte Não achei o iogurte Trinta e centavos Um, dois, três Obrigado Iogurte Iogurte Contratar alguém para o que? Mano, estoque nunca é demais Se eu compro umas paradas agora Eu não preciso comprar tão cedo Sessenta e seis e vinte Muito obrigado Setenta e centavos Muito obrigado Não achei a água sanitária Caralho, acabaram com a água sanitária mesmo Trinta e três Obrigado Não achei farinha Vinte e oito E quarenta e cinco Não achei farinha e água sanitária Farinha e água sanitária Quarenta e cinco e setenta Farinha e água sanitária E leite fardo Caralho, leite fardo Não podia faltar, mano Leite fardo Água sanitária E farinha Já está acabando o dia Já está acabando o dia Só começar para poder Meu Deus Meu Deus Cinquenta e cinquenta e setenta e setenta e seis e cinquenta e cinco Obrigado Suco de maçã Está cheio lá no estoque Mas é porque eu tenho um cara que Seis Arroz Mano, não tem mais nada Tanto porra Tanto porra Tanto porra Vinte e um e trinta Suco de maçã Tanto suco de maçã Você já tem tudo Mas está no chão Então, aqui é o chocolatinho O chocolatinho não acabou O chocolatinho tem muito ainda Trinta e sete Não, é vinte e sete E sessenta e cinco Oh, glória Não achei arroz Tem que comprar arroz Coloca no negócio Mercado Arroz Encontrei cereal O cereal que ela está falando É esse aqui Cadê o cereal Aqui Farinha Acabou aqui Também Farinha Vou colocar no carrinho Também Encerrei o dia 987 de lucro Subiu Produto de limpeza Azeite de oliva Detergente e água Produto de limpeza 2,10 Agora é 2,50 4,75 5,30 Ok 3,13 Agora é 4 Papel higiênico Papel higiênico 15,40 16,40 21,13 22,13 Água subiu também 3,30 Agora é 4 Agora peraí O que mais tinha acabado Que eu falei que tinha que comprar Farinha Farinha Organiza o estoque Tá Vou organizar Primeiramente Vamos usar o espaço Que eu ganhei Pro nosso bem Caralho Soltar Não consigo soltar Em lugar nenhum Beleza Agora eu consegui Não dá pra comprar Outro repositor Porque o repositor É nível 20 Eu tô nível 18 Gestão Contratação Posso contratar Outro caixa Não, não posso Mano, vai dar trabalho Isso aqui, hein, véi Outro caixa 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 Não tem condição um negócio desse não, velho. Meu Deus do céu! Tá com a D, vou tirar a D. Vou tirar a D. Galera, tenho certeza que vocês vão dormir com essa live, velho. Porque isso aqui não vai ser fácil. Não consigo colocar em lugar nenhum, velho. Reloga! Salvar! Fulcão! Fechar! Abre! Estou viciado! Sionomano! Sionomano! Continuar! Ok, mano. Aqui vai ser o lugar dos doces. Tudo que é doce a gente vai colocar aqui, beleza? Tudo que é doce vai ser aqui. Então, se você não for doce, você não fica aqui, por favor. Cereal é um doce? Sim, cereal é um doce. O chicletinho é doce? É doce. Outro cereal. Doce. Sabonete não. Repositor. Se não avacalha, meu serviço aqui não, velho. Tô tentando te ajudar. Tô tentando te ajudar. Usou de limpeza aqui, não cabe. Ô, repositor, tem como você dar licença daí, ô chefe? Tá, doce. 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 Doce, bolinho, doce. Bolinho, doce. Hum, isso aqui não, mas isso aqui vai ser tudo que for de padaria. Tudo que é de padaria, menos bebida no caso, né? Ovo. Bebida não. Inclusive, pode ir colocando aqui, ó, que aqui vai ser tudo de bebida. Produtos de limpeza. Sabonete. Tem algum que tem aqui sabonete. Esse aqui é café, então é padaria. Açúcar, padaria. Sal, padaria. Leite. Bebida. Aqui, papel higiênico de limpeza. Aqui. Tira esse, tira esse, tira esse, tira esse. Bebida. 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 Bebida, bebida. Organizada. Café, padaria. Bebida. 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 Doce Bebida Bebida Suco Leite Leite aqui, tem lugar não, tem não Leite Bebida Ok Pão, padaria Não cabe mais, mas cabe embaixo Leite de novo Não cabe também, então vai ficar em cima Isso aqui é docinho Isso aqui é pão de novo Padaria Bebida Bebida Leite de novo Caralho, meu irmão Bebida de novo Bebida de novo Tem que ser os mesmos Ué, vai dar os mesmos Doce Chocolate Mano, o que é isso? Arroz Mano Primeiramente Arroz Você já vem pra cá Que você precisava estar aqui Mas Vou te deixar aqui Por quê? Porque Mano, minha padaria está em uma zona Pô Meu supermercado Pão de forma do lado de uns bagulho Que não Não é hora pra pensar nisso O que é isso aqui mesmo? Farinha, né? Padaria Pode ser considerado padaria Padoca Padoca Arroz Itens de Cozinhar Iogurte é Docinho É isso que já começa a vacalhar Arroz Itens de Cozinhar Cereal Item docinho Item docinho Cereal Arroz Farinha Onde que eu coloquei essa parte aqui, velho? Isso aqui é açúcar Açúcar A sessão de padaria Cereal No sessão docinho Açúcar aqui em cima não cabe mais Vou colocar você então na sessão docinho Você é leite Então era pra você na sessão padoca Mas eu acho que não vai caber mais, né? Então vou colocar você na sessão bebidas Também não cabe mais Meu Deus Sai fodeu Sessão docinho Sessão docinho Sessão docinho Sessão açúcar Também não tem Então vai ter que ser aqui Você ainda não sei o que fazer Então eu coloco aqui Farinha dos ovos de ouro Farinha era pra ser na padoca Mas eu vou colocar Nesta sessão aqui Como sessão de Massas Tá, mano Então Não cabe mais nada, né? Docinho Essas paradas também não Queria deixar isso aqui Pra nova parada Que eu fosse Comprar ali Mas aqui eu já vi que tem Suco Suco Isso aqui é o que? Arroz Sessão padoca Sessão bebida Sessão limpeza Sessão docinho Docinho Arroz, então, né? Do lado da massa Acho que é válido Suco Então aqui falta Produtos Mercado Falta água Falta Leite Não, leite não Eu vou deixar aqui, né? Água 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 Não cabe mais Mano, no estoque temos Pão de fórmula ok Azeite Acabou Espaguete Acabou Azeite Espaguete Então vai comprando aí Azeite Espaguete Acabou o dinheiro Vem cá Vem cá Azeite Porque você vai ficar aqui No lugar Do arroz e de sei lá o que Mano, pera Isso aqui não é na mesma divisão, né? Espaguete 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 Cereal Cereal está lá embaixo Vou buscar O que é isso? Arroz Cereal e arroz Tem que buscar cereal e arroz Cereal está na parte de docinhos Cereal da parte de docinhos Cereal da parte de docinhos Cadê o cereal da parte de docinhos? Cereal da parte de docinhos Arroz Café da padoca Não, pera Isso aqui é sal Tem outra seção dela? Não Acho que era que ficava aqui, né? Tem problema Tem mais? Não Isso aqui é nosso Galinha dos ovos de ouro Inclusive tem ainda Tem muito Olha o vinho Produto de limpeza Falta também café Mas na padoca acabou Essa seção Mais cereal? Tem mais cereal aí? Cereal Produto de limpeza Não tem Detergente Shampoo na real, né? Não tem dinheiro pra isso também Só dá pra comprar um Tá bom Sem problema Let's go Mano Vou salvar Antes que aconteça Alguma catástrofe Olha o preço 2,44 3 3,30 Seção padoca Repositor bugou Papo reto Tá muito caro Café Mano Tem pouca água Que aquilo ali? Iogurte Iogurte tem Acabando Água tá acabando 5 horas da manhã Meu Deus Eu não fiz cassino Eu não fiz nada 9 horas de live Eu não vi nada Passar hoje Eu só foquei Em cuidar De um supermercado E mesmo assim O supermercado Tá com 44 reais De lucro De lucro não, né? Porque eu tô devendo Pro banco 44 reais de saldo Meu Deus Até meus repositor Meus funcionários Já tá tudo dormindo E eu não Piu 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 Bizarro, bizarro 9,20, obrigado Esse cereal tá lá embaixo Não, aqui também tem Tudo certinho, mano Só o lucro agora, vambora Falta só o movimento, na real Já vou até acender a luz aqui As 1h30 da tarde Obrigado Sem gastar nada hoje, consegue? Mano, vou tentar Ó Sessão da padoca Pô, mano É que esse repositor tá dormindo no ponto, velho 4,6 5,68 3,20 O óleo tá acabando, hein? Meu produto de limpeza tá saindo mesmo, hein, velho Bem que falaram que vende muito Só que o problema é que tá acabando muito rápido Produto de limpeza Detergente Acabou o detergente Só tem o que eu não tenho, mano Só tem o que eu não tenho, velho Não encontrei produto de limpeza Não encontrei produto de limpeza Valeu, chefe Mano, essas prateleiras aqui Acabou tudo Acabou tudo Papel higiênico Acabou tudo E acabou mesmo E ele acabou de reposir Meu Deus Zap refrigerante Não é possível Produto de limpeza Produto de limpeza Calma aí Zap refrigerante, velho Bebida está aqui Acabou de novo, mano Pode colocar papel higiênico aí também, mano Tá vendendo muito Iogurte subiu Cereal subiu Cereal Iogurte Papel higiênico caiu Caiu mesmo que eu não tenho Caiu no esquecimento Isso sim 14,85 Agora ele está 16 Produto de limpeza Chegando, chefe Para te ajudar Esse refrigerante aqui Ele é pico, hein, mano Vende muito Pode saber que aquilo ali Vai acabar agora há pouco Bebidas Bebidas Papel higiênico Estoque Estoque, estoque Produto de limpeza Produto de limpeza Chocolate ainda tem Esse aqui ainda tem O refrigerante ali Dá para acabar Ou não, não Tá Água Leite Ovo Ele é o que? Aquele rosinho ali Queijo Está quase Macarrão Talvez Macarrão Na padaria Não, o macarrão Está na mistura Macarrão Não tem também Tem que pedir macarrão Macarrão Óleo Óleo Está acabando Só que pedir óleo 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 Que é isso aqui Que era aqui Macarrão É isso aqui Isso aqui Vai ficar na parte De massas Junto com isso daqui Isso daqui Vai ficar na parte De Aqui embaixo Óleo Óleo Vai ficar aqui Óleo Óleo na parte De massas Também Porque se for na parte De padaria Nada a ver Né Ok Pode ser Não tem espaço Tem sim Vem cá Rosinha Que eu preciso de tu Aqui Ok Óleo Óleo Novamente Fica aqui De 265 Por 3 E 10 356 Por 4 243 Explotando Mano Compro aqui Só pro desencargo De consciência Vem Que bem que eu nem vi lá Né Se tem ainda Tem Se for de limpeza Falta o verdinho Verdin não tem aqui Não tem mano Inclusive acabou Ontem De novo Em peso Verdito É shampoo Meu mano Vai dormir Mano Papo reto Acho que é porque Eu acordei muito tarde Hoje Aí eu tô online ainda Então é porque Esse jogo me viciou Mesmo Filha da Bizarro Bizarro Não tem É Bom dia Tô quase pagando Aquele empréstimo Lá também Já era Estouro Gestão Expansão Sessão 4 Despisa Paguei 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 Armazém Tá ok Contratação Repositor Só daqui a pouco Outro caixa Seria uma boa 1, 2, 3, 4 43 E 35 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Despesas Licenças Queijo Mucinato Um ovo Pizza Pizzamista Eu acho que Esse aqui Pode ser uma boa Hein Mano Vou te falar Eu tô achando Que essa aqui Vai ser uma boa Mil conto Investimento Eu acho Que eu vou Ainda não? Será, velho? Por que? Será que precisa do freezer? Freezer é osso mesmo Acho que o café, mano Como assim, velho? Acabou lá no estoque também Foda que sai toda hora Um, dois, três, quatro Foda que sai toda hora Foda que sai toda hora Tem tempo que a galera não reclama de preço Agora eu acho que andou Vou levantar uma grana agora então Pra já conseguir o freezer, a batata frita As paradas tudo Nossa, agora dá pra descansar, mano Depois de muito tempo De muito trabalho Estou ok Contato outro repositor, mano É nível 22 Eu tô nível 18, mano Pensa aí Era pra estar entrando mais cliente, hein, velho Agora que tem tudo pra dar certo Essa parada não vai entrar Tá de sacanagem Tchau 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 5, 1, 2, 3 Obrigado Docinhos Queijito Sessão de padaria Sessão de padaria Sessão de docinhos Manteiga de amendoim Acabou Manteiga de amendoim Papel higiênico Caralho De novo, mano Caralho Acabou mesmo 5, 1, 2, 3, 4, 5 Shampoo Nossa, mano Então por hoje já deu, hein, pessoal Acabou se retirarem do supermercado Você tem? Não tem Acabou, mano Se o repositor não trouxe é porque acabou Ó Papel higiênico, zero Papel higiênico Acabou mesmo Café subiu o preço 9, 36 Agora é 10 e 20 Peraí, mano É... Coloquei no carrinho aqui já Produto de limpeza Produto de limpeza Produto de limpeza Só cabe em um, né Produto de limpeza Que isso Shampoo Pasta Era aqui Sessão padoca Sessão padoca Sessão padoca Mano, chocolate tá acabando Servirante que sai pra caramba Ovos acabou Nossa, ovos vai acabar Espaguete, sessão que, sessão que, sessão que, sessão que Cadê? Ovos, 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 ovos Laranja, água Serial, bolo Ovos Galinha dos ovos de ouro Tá tudo ok Esse aqui tá tudo ok Esse aqui tá tudo ok Era ali o negócio do pote Mas tá tudo bem Óleo tá pra acabar Só ovos, mano Marcha Cês são padoca Cês são padoca O que eu queria Expandir mesmo O negócio do freezer, né Vou ver aqui Comprar Mobilias freezer Quatrocentos pontos Top Ele tá pro que lado Sim, né Vou colocar ele aqui no meio da parada Tá ótimo Gestão Licenças Batata frita É isso aqui que eu quero Mercado Produtos É... Dois frangos Dois negócios Dois negócios Dois negócios Fali De novo Um de cada Mano, não tem dinheiro pra esse soco Trinta conto, mano Puta que pariu Empréstimo no banco Mercado Carrinho Top Mano Pizza Top Preto de mercado Cinque e treze O meu vai ser seis Preto de mercado Nove e trinta e dois O meu vai ser dez E onze Prateleira vagando Prateleira vagando Não tem Então vou colocar aqui Esse aqui eu tenho que descobrir Onde que eu coloco Shelf O que que é shelf, mano Mercado Mobília Será que é um... Será que é na geladeira? Na bancada? Que bancada? Prateleira? Tipo aqui? Fritas Não cabe aqui também Caralho Meu irmão Vai pro tudo ou nada Essas horas da noite Tomara que fale Porque eu não tô aguentando Mais esse jogo aqui não Se tiver que acordar amanhã E jogar jogo aqui de novo Eu Eu tenho medo Nossa, era aqui que eu queria colocar a parada Nossa, era aqui que eu queria colocar a parada Cheio de frango Cheio de frango aqui, mano Vou colocar essa caralhada de frango aonde, mano Tem um ponto Tá tudo com o preço, tudo com o preço Tá tudo com o preço, tudo com o preço Bora fale logo Bora fale logo O que? Bora fale logo Então Frango sobrando Vou fazer o que que é esse frango? Ninguém sabe Não tem preço É a fritas Será? Eu não coloquei preço na fritas não 7 reais Tá no precinho, hein Véi Mano Eu só tô querendo que isso acabe Todo meu lucro Eu tô reinvestindo No meu próprio prejuízo O que que é isso? Papel higiênico Vamos ver, né O shampoo que você falou que não tinha Tá no chão Mas foi eu que coloquei esse shampoo aqui, ui Nossa, mano Olha o mercado Já tá cheio 10 horas da manhã Tô sentindo que tá vindo algo aqui, hein Falaram que tem alguma coisa cara aqui, hein 2,50 não pode ser isso 6 não pode ser isso 14,85 Acho que é 15,84 Será que é isso? Não encontrei saco de batatas Ué, mas eu... Ué, olha o saco de batata aqui, meu amigo Batata... Saco de batatas Ué, o que que já acabou aqui? Peraí, gente Ele acabou ali já, mano O frango? Peraí, gente Peraí Peraí Nossa, te dei 10 centavos a mais ainda Mas esse frango aqui não era o frango que eu tinha que colocar Aqui ó, o frango tá aqui, intacto A frita tá aqui, a pizza tá aqui Ah, foi só um lado do frango, beleza Tá tudo bem então, tudo sob controle Algum cereal acabou aí, aparentemente também, pessoal O cereal que acabou pode ter sido... Sussu acabou? Sussu acabou? Sussu pode ser que tenha acabado E o cereal também acabou Agora qual cereal é o outro? Não, cereal Bota a batata na prateleira vazia Isso aqui é frango, né? Caralho Ninguém pega esse frango aí, galera Tem que colocar preço nele ainda 5,32, ele é 6,32 Ele jura que é frango Porra, mano Que tipo de batata é vendida assim? Será que eu tenho que ter um sacolão agora, velho? Numa parte? Tá muito caro pra mim O que que tá caro aqui, madame? 21 e 13 Opa, a pizza tá tendo saída, hein? Meu amigo Não encontrei manteiga Poxa, tem manteiga aqui? Tem manteiga, porra Que dia que chegou isso aqui? Cereal? Caralho Tem um tanto de coisa Tchau 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 Mano, peraí Não, isso aqui é pra enlouquecer o cara, pô Não vai parar de chegar produto então não É isso que vocês estão querendo dizer O que é a chave do departamento aí? Pra você ficar com ele pra você? Manteiga Eu comprei manteiga agora, pô Manteiga Fechada após as nove Manteiga Isso aqui não é manteiga, não? Já tô ficando maluca Fala aí, Débora Galera Apertei o pé aí, rapaziada Amanhã tem outro dia, véi Bora aí, mano Tchau 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 No dia de hoje, só pelos custos da melhoria É um investimento, né? O café subiu de preço Mano, vamos lá, rapaziada Seguinte, nós vamos fazer Um bem bolado aqui pra ficar bonito De se ver, tá? Seguinte Aqui Você sai daqui Vem pra cá Você Vem pra cá Porque todo supermercado Tem que ter a área de frios, né? Então nós vamos fazer a área de frios Aqui Ok Mudou nada, né? Beleza, era isso que a gente queria Que não mudasse nada mesmo É que esse Caixa aqui tá me pegando muito, véi Foda que aqui a galera faz Fila pra fora, né? Deixa eu pensar Vou pensar aqui uma estratégia Mexeu Mexeu e mexeu e não mudou nada Mudou nada, meu irmão Esse horário aqui A mente do cara já não pensa mais também, né? Tem que levar isso em consideração É, vou deixar assim mesmo É, vou deixar assim mesmo Essa é a grande verdade Não sei o que fazer Comprar Mano Que tanto de holofote é esse? Quem que comprou esse tanto de holofote? Era três só, mano O negócio vai ficar parecendo uma balada, mano O que que é isso? Manteiga? Tentando colocar manteiga no teto? Não, aqui é produto de limpeza É loucura Manteiga tem que ser no freezer? Não Manteiga tem que ser na geladeira Pô, manteiga na geladeira, né, mano? Será que eu vou ter que comprar uma geladeira Só pra eu ter que colocar uma manteiga? Aí não faz sentido pra mim Não faz Não rende Começou a ficar caro, hein? Geladeira B Por que que eu vou comprar uma geladeira no número B? Letra B Simples Porque Eu preciso de misturar uma caralhada de coisa nessa geladeira Não posso ficar colocando só o que é o certo de se colocar Vou ter que colocar de tudo um pouco Beleza O preço da manteiguinha aqui pra brincar, tá? Vai ser R$3,20 Só pra brincar É... E nessa geladeira aqui Teremos Muita manteiga Porque não temos mais nada pra colocar aqui Na verdade temos sim É lá que eu vou buscar Cadê? Bebidas E o periquito não para de cantar essa merda Só tem esse refrigerante aqui no estoque Não pode colocar só ele Pra o cliente não ficar achando que a gente tá De brincadeira Então eu vou colocar mais leite E vou colocar também esse daqui Que esse refrigerante aqui é top Ninguém bebe ele A gente tinha que dar mais oportunidade pra ele Beleza Top Tem mais alguma coisa que tem que ser colocado na geladeira ali Essa batata aqui tem que ser aqui, né? De acordo com o chat Ok Temos mais Um lugarzinho ali na área de limpeza Que parece que tá sendo esquecido Tá abandonado Temos essa farinha aqui também Que ela não pode deixar faltar E o Chefia tá deixando Não tá Beleza Desculpa aí Também ok Aqui é um papel higiênico Eu sei que você não tá voltando lá Porque fui eu que mexi Mas ele ainda tem também Tá tranquilo Olha ele Mano, tudo que tá aqui Eu tô acreditando que ele tá repondo Tá ligado? Tô achando que o que ele não tá repondo É o que acabou E o que que acabou? Café Esses bolinhos Esses bolinhos de brincadeira aqui Tá voando, pô Produtos Cereal radical Bolinho, espaguete Esses espaguete aqui ainda tem? Espaguete tem pra caralho Só falta o Celso Russo Humano aparecer aí Fechar a live e partir o hospício É loucura, mano Moleque, eu vou comprar apenas sabonete E vou começar o meu dia Eu já não consigo pensar o que eu preciso, mano A verdade é essa Esse jogo já tá mexendo com a minha sanidade emocional E eu já não sei se eu tô respondendo por mim mesmo Eu só tô respondendo pelo supermercado Eu acho que no final das contas O que esse jogo tá querendo é me pregar um tabu De dizer que assim como o Roberto e o Renato Eu sou um robô E tô só indo Essa é a verdade Eu acho que não sei se eu tô respondendo por mim mesmo